Quero meu bag com mel, vadias me chamam no céu Me chamam pra droga papel, quero e compre mais a bolsa chanel Guardo no estoque meu guapo, me conheci por malar Minha joque não para faz tak, chupo só puss e mais tal Eu não toque pra puss e pro gays e meu leão com meu Quero meu bag com mel, vadias me chamam no céu Me chamam pra droga papel, quero e compre mais a bolsa chanel Minha joque não para faz tak, chupo só puss e mais tal Eu não toque pra puss e pro gays e meu leão com meu Quero meu bag com mel, vadias me chamam no céu Me chamam pra droga papel, quero e compre mais a bolsa chanel Minha joque não para faz tak, chupo só puss e mais tal Eu não toque pra puss e pro gays e...